Todo mundo tem medo desse Pokémon, e é por isso que eu vou criar ele, porém de uma forma um pouco mais diferente pra impressionar os meus amigos. E o nosso plano se inicia bem aqui nesse bioma. Por sinal, já tem o primeiro Pokémon que a gente vai ter que capturar. Aí que tá, galera. Eu poderia muito bem vir aqui nesse Pokémon, pegar algumas Ultra Ball e só ficar arremessando nele várias vezes pra capturar, mas tem uma forma um pouco mais inteligente de fazer isso. Será que a gente captura de primeira? Óbvio que não. Eu vou tentar só mais uma, vai, só mais uma. Se não vier, não tento mais. Não vou tentar mais. Porque na realidade, a gente vai capturar a anti-evolução dele, o Machupe, que vocês viram que ele não é nada raro de aparecer, né? Eu tô aqui pra o quê? 20 segundos, já spawnou? Pra gente fazer o nosso plano de verdade, primeiro de tudo, eu tenho que ter uma Pokébola em específica, não a Ultra Ball que eu tenho na mochila agora. Eu tô falando da Repeat Ball. Será que o Cegara vende ela? Não, Ultra Ball... Opa, aqui tem. Beleza, ele é cara. Não, tem a Kick Ball, não é Repeat Ball, não. Tem sim, ó. Por uma moeda de prata, ele vende oito dessa. Caraca, essa moeda tá cara. Mas vai compensar, galera, de verdade. Eu vou gastar uma moeda inteira de ouro pra conseguir comprar ela. Vamos vir aqui na maca e transformar ela em moeda de prata. Opa, Cegara, tô só fazendo uma compra aqui na tua loja. Tá, meu, mano. Vai comprar o quê? Mano, eu tô comprando a Repeat Ball, só que tá cara, hein? Tá louco? Faz uma promoçãozinha pra mim, Cegara. Cliente fiel, compra toda hora. Ô, eu tava pensando em fazer uma promoçãozinha aqui mesmo, mano. Tá meio caro, velho. A Repeat Ball tá bem cara. A Ultra Ball tá tranquila, tá um preço bacana, mas a Repeat, ela tá sacanagem, Cegara. Tá muito cara, mano. Então, mano, aqui eu tô com uns problemas de recursos aí pra essas Poké Balls no específico, mas acho que dá pra melhorar sim. Deixa eu ver. O que você pode fazer aí pra mim? Eu compro todas que você tiver. Eu tô falando só da Repeat Ball, eu compro todas. Aí, Alex, eu dobrei a quantidade de coisa aqui. Então, mano, enquanto eu não consigo tantas aí, vai ficar nesse preço. O que você achou? Deixa eu ver. Nossa, agora tá compensando. Então você tá vendendo uma moeda de prata por 16 Repeat Ball. Agora tá melhor, Cegarinha. Beleza, mano. Eu espero que eu consiga mais aí. Eu posso, talvez, igualar a Contra Ball, quem sabe, né, o preço. Não, mas tá tranquilo. Deu pra conseguir comprar muita. E o valor que você colocou agora me ajudou, porque eu não consegui comprar quase nada com as moeda de prata. É, mano. Eu vou tentar dar umas melhoradas, mas... Ô, Alex, uma coisa que pode melhorar muito aí nas suas capturas é a bolsa. Você já ouviu falar? Eu já comprei aqui, ó. Ô, louco, boa. Já até comprei já. Se tu olhar aqui, ó, já deve ter um moedinho pra você coletar aí, que é minha que eu comprei. Caraca, aí sim, mano. Eu vou ter que ir atrás demais também, essa sua minha voz. Tô te falando, Cegarinha. Eu enviei um cliente VIP aqui agora. Você podia também ir atrás de pegar um pouquinho mais de Repeat Ball, que eu já acabei com todas que tinha ali. Eita, mano. Tô vendo aqui. Beleza, Alex, eu vou tentar, mano. Valeu demais. Eu agradeço. Depois eu volto pra comprar mais. Obrigado, viu? Oi, Alexei. Minhaão. 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 Gostaram do foguete passando, hein, galera? Minhaão. 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 Virou aviãozinho. Virou avião de papel. Ô, você viu que eu acabei de abrir? Eu vi que você abriu a sua loja. Queria até conversar com você sobre ela depois, Rolfão. Ó, pra você ser pra pegar de graça, beleza, mano? Eu ia falar a mesma coisa, mano, pra você pegar de graça na minha loja também. Ah, será que é a tua? É a minha de soda. Eu não te falei, não? Não, vai. Tem a tua conversa sobre isso. Ah, pô, agora tu sabe. Aquela ali é a minha loja. Tu também terá vir pra pegar de graça. Ah, beleza, beleza. Fechou, então se você fizer alguma compra e eu não tiver online, eu te devolvo daí o dinheiro, tá ligado? Então, fechou, combinado. Daqui a pouquinho eu vou lá que eu vou comprar um fissure. Olha, só que lá é uma moeda de ouro, o fissure, tá? Uma? Uma moedinha de ouro, tem que ser cara, demora aí pra fazer aquele termo. Fala aí, pra mim. Verdade, demora mesmo, pior que demora mesmo. Não, não, beleza, então. Eu vou comprar ele e eu falo pra ti se me levar uma moeda depois, por favor, que eu tô meio pobre. Fechou. E sua loja já rendeu alguma coisa? Mano, já, já peguei moeda duas vezes de lá. Tá barato, eu espero que a minha loja dê dinheiro também, que eu tô ficando pobre no servidor, viu? Vai, confia, a tua loja vai ser a que mais vai dar dinheiro, Ofão. Sem brincadeira. Será, mano? Eu acho que eu fiz até pequena, mano. Eu tenho certeza, cara. Todo mundo precisa de ataque toda hora pra criar Pokémon e tá tudo a on. E eu fiz até um desconto lá, tipo assim, se o cara usar, usar o TM, devolver, é metade do preço, tá ligado? Gênio, gênio. Absoluto cinema. O cara é esperto, esperto. Você viu, né? O cara é bom nos negócios, mano. Fechou, depois você compra lá, você me envia, fechou, mano? Fechado, você também. Tamo junto, Ofão. Tamo junto, também. Tamo junto. A era das lojas da Pokésquad tá uma beleza. Facilita muito poder criar Pokémons comprando itens. É muito mais rápido. Beleza, agora a gente pode pegar todas as Pokébolas e colocar dentro da nossa mochilinha. Se bem que pensando agora, nem vai precisar, porque a gente usa a Repeat Ball pra capturar com três vezes mais eficiência o Pokémon. Então a gente usa uma só na mochila pra capturar o Pokémon pela primeira vez. E aí depois a gente só fica arremessando, porque vai capturar três vezes mais rápido. E a loja realmente vendeu, galera. Deixa eu pegar aqui de novo as moedas. Duas moedinhas. E eu vou ter que repor o estoque, porque eu só tenho 500 sodas. Antes de eu voltar a capturar o nosso Pokémon, deixa eu pegar os itens pra repor a minha loja. Vejamos, eu tenho muita soda, porém elas não cabem naquele espaço. A gente precisa de mais um pouco de armazenamento naquela loja. E eu acabei de ver que tem uma forma da gente evoluir aquele armazenamento criando baús, na verdade. Olha, ele vai aumentando cada vez mais. E é bem simples de fazer. A gente cria o de ferro. Depois a gente evolui pro de ouro. E por último, pro de diamante. Agora a gente pode vir aqui perto e colocar esse upgrade. Será que é assim que funciona? Vamos ver se ele coloca ali do ladinho. Beleza, agora a gente consegue colocar muita mais sodas dessa forma, gente. Olha que beleza. E dá pra eu fazer vários upgrades desse. Ah, mas eu vou fazer. Vamos só colocar aqui na frente com o nome de Loja Alexei. Na verdade eu vou colocar como Loja Xei, fica mais bonitinho. Agora fazemos cinco desse mesmo capacitador. E por fim, é só colocar aqui dentro que eu não vou ter mais nenhum problema com o estoque. Que a gente pode sempre lotar de ultra rara e soda. Por enquanto tem 970. Porém, eu posso tirar um dia inteiro só pra gente fazer milhares de soda. Que é muito fácil, eu só preciso ter areia. E com tudo pronto, a gente pode voltar pro nosso objetivo. Beleza, vamos fazer o teste, ó. Tem o primeiro Machopo aqui já. Vamos tentar arriscar uma única repeat ball. Se eu não capturar, a gente entra com a Galeide. Mas eu acho que nem vai precisar. Beleza, capturamos o primeiro. Agora já vai aumentar muito mais a nossa porcentagem, galera. Fica vendo o quão rápido vai ser fazer um Cat Combo com esses pokémons usando a repeat ball. Capturamos o segundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esporra mais Machopo aí. Quanto mais Machopo eu conseguir capturar, mais rápido a gente pega um Shine. Deixa eu até aproveitar e colocar a aba do meu PC na aba de repetidos. Aqui, ó. Vou colocar essa aqui como Cat Combo 2, ó. Ó, Cat Combo de Machopo. A gente também mudou o fundinho pra ficar com o estilo lutador, igual o do Machopo. Aê, ficou muito da hora. Agora sim, todo pokémon que a gente capturar, assim que lotar meu slot, vai tudo pra essa aba. O Cat Combo funciona bem simples. Depois que eu capturo 30 vezes o mesmo pokémon, a chance aumenta em 50% dele vir em Shine. Aumenta muito. Fora que capturando o mesmo pokémon várias vezes, os IVs deles já vem muito alto de natureza, sem precisar de treino nenhum. Isso é muito bom. Mas o nosso foco não é pegar um pokémon com IVs bom, e sim pegar vários do mesmo. Beleza, pegamos o terceiro. Aquele lá não veio, não? Tá, Machopo, não pode dar falha, não. Pelo amor de Deus, caraca, olha o tanto de pokémon repetido que spawna aqui, mano. Sem brincadeira. Olha o tanto de modbree, o tanto de Machopo. Até um boss spawnou. Opa, mais um Machopo. Capturamos aquele. Tá vendo como é que funciona? Quanto mais a gente vai usando a repeat ball, mais a porcentagem de captura dos pokémons iguais vai aumentando. Eu só não posso errar, mano. Eu tenho que tacar só no Machopo. Tá, aquele ele falhou. Esse aqui eu acho que vai dar certo. O total são 30. Deixa eu ter uma noção de quanto que foi até agora. Tem mais um na hotbar, então já foram 6. Não estamos muito longe não, galera. Até que tá funcionando muito bem. Eu até criei um item pra me ajudar depois que eu capturar 30 vezes o Machopo. O Strong Shiny Lurie. Esse pequeno item faz multiplicar por 1.73% a chance de vir shiny. Então assim que eu conseguir capturar 30 pokémons, galera, é praticamente certeza que vai vir um shiny pra mim usando esse item, tá? É bem quebrada essa estratégia. Eu poderia usar ela pra fazer um time inteiro de shiny, parando pra pensar, só que demoraria muito. Nossa senhora, imagina eu fazer um time inteiro de shiny, que loucura. Olha, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu prometo que faço. Vai dar um trabalho? Vai, eu vou ter que comprar muita repit? Vai, mas vai compensar. Cara, isso aqui é fenomenal, galera. Olha a quantidade de machuque que aparece, fica assim bizarro. Eu vou capturar só esses dois e o próximo que eu vou capturar, eu quero ter uma noção do quanto a gente já pegou. Porque dá pra ver o Cat Combo. Esse aqui já foi também. Vamos ver se esse aqui vai vir. Também já foi. Isso é muito bom, tá 100% de certeira de capturar. Ó, vamos ver com esse o quanto a gente já capturou no Cat Combo. Já foi 11. Ou seja, tá faltando só 19. Tamo mais perto do que nunca. Meu Deus, agora sim. Agora eu vi vantagem. Isso aí, jogo, vai me ajudando. Aparece muito mais machuque. Assim que é bom, rapaz. Esse aqui veio, aquele falhou e esse veio. Você tem um problema gigantesco aí, galera. A gente não pode ficar errando tanto assim porque eu não tenho tanta repeat ball. A conta tá certinha, eu não posso errar. Vai, machuque, me ajuda. Hum, tá. Esse aqui não tá querendo vir, gente. Nível 13. Vai, garoto, me ajuda aí. É, a gente tem que capturar 30 desse mesmo Pokémon antes que fique a noite. E no 33º Pokémon, ele finalmente veio o Shiny. E sabe o que é melhor? Eu nem precisei usar o nosso Strong Shiny Lurie. Mas eu tive que capturar uma quantidade maior. Dá uma olhada. É, ele vai ser literalmente o 33º Pokémon. Caraca, eu não vou nem capturar essa belezura em batalha, galera. Eu vou fazer as honras de capturar ele tacando mais uma repeat ball. Pra eu ter capturado 33 Pokémons só usando essa mesma estratégia. Que felicidade, deu certo. Acabou, conseguimos. GG. Nossa, que beleza. É, mas agora onde eu vou guardar esse tanto de Machupe? Tá, vamos colocar eles nessa box aqui mesmo, ó. De Cat Combo que a gente tava fazendo. Porque de 33 Pokémons, um dele veio o Shiny. Falar a verdade pra vocês, Cat Combo não é tão complicado usando repeat ball. Daria sim pra fazer com todos os Pokémons, sem brincadeira. É igual eu falei pra vocês, depois que passa do 30º Pokémon capturado, a gente já consegue ter uma porcentagem muito alta de Shiny. E usando o Shiny Lurie, tudo fica melhor ainda. Agora sim eu posso guardar dentro da mochilinha as Pokébolas, pra não ficar lotando no inventário. Bom, o trabalho só tá começando. Seguinte, conseguimos o Pokémon que a gente precisava, mas ele não tá nem no início do treino ainda. Ele não tem a nature certa, os ataques estão tudo péssimos, e a ability tá horrível. Vamos trabalhar. Primeiro de tudo, vamos evoluir os níveis deles. É, só que eu guardei todas as minhas sodas lá na minha loja. Deixa eu tirar ela de volta, pelo menos um pack. Loja do que sei. Alguém comprou nesse meu tempo? Não, ainda não comprou não. Vamos pegar metade de um pack. Não, um pack, um pack mesmo. Depois eu reponho. E agora vamos lá. Primeiro passo é deixar essa belezura no nível 100. Se eu não tiver errado, ele não aprende nenhum ataque dos que eu quero. Então vamos recusando todos os ataques, até chegar ao Close Comet, e ele já tá evoluindo. Beleza, perfeito. Temos o Machoke. E agora, pra ele virar uma champ de verdade, tem que fazer trocas, né? Essa é a parte mais tranquila, por isso que eu vou deixá-la por último. Caraca, o que vem de ataque ruim por nível pro Machoke é brincadeira. Ainda bem que a gente vai trocar tudo isso, senão ele não seria um Pokémon tão bom assim. Porque ele é. Olha, a primeira parte, a mais importante, eu já fiz. Ainda me sobrou 40 Ultra Rarissodas. Vamos ver algum Pokémon que eu vou treinar no futuro, que dá pra colocar nível 100, que ainda não tá. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... Opa, aqui é super interessante. A gente pode evoluir o Clodizar, a gente também pode evoluir o Poliorig, Lycanroc interessante, e o Tandemouse. Eu vou treinar literalmente todos esses Pokémons, então é importante eu colocar eles nível 100 de uma vez. Tá, Clodizar no nível 100 também. Qual que é o próximo agora? Vamos terminar o do Lycanroc, que ele já tava quase 100. Tá nível 84, rapidinho a gente coloca. Mais um nível 100. Agora que nós ativamos o modo sério, eu tenho que fazer infinitos Pokémons perfeitos. Infinitos mesmo. Em resumo, eu quero ter quantidade, mas também qualidade ao mesmo tempo. Aê, mais um nível 100. Ficou faltando só o nosso Tandemouse, mas com as sodas que a gente tem, não vai dar certo. Ele vai chegar até os níveis 50, pelo menos. Mas não tem problema não, depois a gente faz mais algumas sodas e evolui. Esse não é o problema. Populate é um mob. Esse é o ataque mais importante do Tandemouse. Show! Agora vamos guardar tudo aqui dentro, porque eu não quero que ninguém saiba os Pokémons que eu tô treinando. Se bem que eu deixo bem escancarado na minha base. Mas ninguém sabe dessa base, além do Wolfão. Isso é o que eu pelo menos acho. Beleza, primeiro passo. Ele já tá Shiny e nível 100. É a parte mais importante. Vamos pegar o nosso dinheiro, porque eu preciso comprar uma Choice Scarf também, que é muito importante pra esse Pokémon. O bom que é barato, é só uma moeda de prata. Vou deixar até equipado de uma vez. A habilidade é a mais importante de todas, só que pra essa é uma Hidden Ability. Então a gente precisa colocar um Ability Capsule pra eu pegar no guard. Perfeito! Ah, o mais importante, como que eu me esqueço? A Natura. Eu preciso colocar um Jolly pra ele ficar super rápido. Mais um tempo, tem que ir lá comprar. Tô falando pra vocês que a época de lojas da Poké Squad tá sendo incrível. Vamos ver, vamos ver. Jolly, tudo verde. Aqui, perfeito. Dá pra gente comprar aqui por uma moedinha. Até que não é tão caro não, tá? Sem brincadeira. É bom que o dinheiro vai girando no servidor. Vamos colocar ele aqui dentro e colocar Jolly. Perfeito! Galera, ele tá quase completo. Mas é agora que vem a parte mais importante. O nosso Machoke, ele tá com a Ability no guard. O que ela faz? Ela simplesmente faz com que eu não erre nenhum ataque. Nenhum mesmo. Sabendo disso, eu vou colocar um ataque nesse Pokémon chamado Fissure, que vai deixar ele mais forte ainda. E pra combar com tudo isso, eu vou deixar ele com um pouco mais de vida. Colocar HP nele. Porque se a gente for olhar, o nosso Machoke, ele só tem 270 de vida. Não compensa. Pensa comigo, esse Pokémon, ele já é muito quebrado. Só que se ele tomar um hit ali e morrer, acabou a estratégia. Ele precisa continuar vivo. É por isso que eu acho que colocar vida é uma ótima ideia. Porém, eu acho que eu não vou ter suco de vida. Eu vou ter que fazer alguns. De velocidade também acabou. Então a gente vai ter que fazer todos esses suquinhos. É, eu acho que chegou a hora de eu começar a aumentar a minha plantação, colocando algumas Berry Rosa. Prontinho! Mais uma plantação de frutas pra eu colher infinitamente. Beleza, agora é a hora. Machokezão, deixa eu colocar a velocidade primeiro em você, que talvez seja o mais importante. Você tem que ser muito rápido, garotão. Tem que ser muito rápido mesmo. Mas tipo assim, quando eu falo muito, é muito mesmo, tá? Não me leva mal não. Ó, rápido é uma coisa que ele já vai ser naturalmente, porque eu sei que um rosto é da velocidade. E o roxo, como dá pra ver, ele dá vida pro nosso Pokémon. Vamos ver o quanto de vida ele vai chegar, galera. Dá pra gente ver ele no cantinho, ó. 280, 283. Cada um suquinho desse que eu tô dando, tá aumentando mais 3 de vida pra ele. Olha que beleza, ele vai ficar com muita vida. Meu Deus, ele tá com 330 de vida. Que doideira. Acabou o treinamento. Vamos ver como é que ele tá agora. Aí fez um, 98%. Ele já tem velocidade, tem vida. O que a gente pode terminar treinando? Um ataque, talvez, ou uma defesa. Special attack, não sei, hein. Eu acho que eu vou colocar um ataquezinho mesmo. É, vai ser bom, vai ser bom. É só um suquinho que precisa. Tá ótimo. Treinado, gente. Beleza, EVs treinados. Agora ele já tá muito bom. Só pra confirmar, 100%. Vamos cuidar agora dos ataques, que é o que faz o nosso Machoke ser diferencial. O que ele tem aqui de interessante? Nada, né? Ele não tem nada que eu preciso. Ferrou. Ah, eu tinha esquecido que o Ovo pegou todos os CDzinhos de ataque. Vou ter que comprar tudo com ele. Depois ele me devolve o dinheiro, não tem problema, não. Tá, vamos começar comprando. Stealth Rock, que a gente precisa, que é importante demais. Close Combat, que já tem pra gente comprar. Vou pegar uma moedinha pra comprar um Fissuri. E pra completar, eu queria colocar um ataque específico, que eu acho que ele não vai ter. Isso é uma pena. O que a gente pode colocar pra completar o nosso Machoke, então? Nossa, e o que ele falou de devolver uma TR e ganhar uma moeda de volta faz sentido. Bom, conseguimos a maioria dos ataques que a gente precisa pra ele. Vamos colocar o Fissuri. Nossa, acabei de ver que eu comprei o CD errado, galera. Eu precisava comprar o Stony Edge, mas agora tá certo. Mas é aí que tá o problema. O Machoke em si não aprende esse ataque. É por isso que eu tenho que evoluir ele pro final, o Machamp. E é só fazer a troca com alguém, muito fácil. E é óbvio que eu vou pedir pro Ufão. GG, galera. O Ufão acabou de fazer a troca comigo e agora o meu Pokémon virou o Machamp. Tá, maluco? Muito forte. Bom, agora sim ele consegue aprender Stony Edge e ainda tá faltando um espaço final. Mano, eu tava pensando aqui, e se a gente passasse pra ele um Bullet Punch, um ataque do tipo Metal? Pode ser uma estratégia muito boa, mano. Será que a gente arrisca? Vamos tentar colocar um Bullet Punch? Peguei emprestado com o Yuri de novo, a Mirror Herb. Vamos colocar ela aqui. Tem que deletar o ataque. Quase que eu esqueci, ó. Vamos deletar o Focus Energy. Mesmo processo, galera. O nosso Machamp, ele é macho e o Pangoró é fêmea. A gente coloca verdinho, cancela e agora é pra ele tá com Bullet Punch. Tá lá, mano. Tá lá. Temos um Machamp top, tá? Top de linha. Ficou só faltando os IVs dele que eu vou começar treinando primeiro a velocidade, sem dúvida nenhuma. Só que ainda vou ter que conseguir mais algum daqueles Silvers. Deixa eu ver um negócio rapidinho na base do Wolf. Será que ele vai ter um Silver Body Cap pra me emprestar? Depois eu devolvo pra ele. Uh, ele tem. Obrigado, Wolfão. Tamo junto, cara. Mas ele acha que você é muito bom, viu? Beleza, vamos colocar tudo numa Champ. Pronto, galera. Agora, oficialmente, ele tá 100%. Não tem nada faltando pra ele. Ele tá ótimo. Eu queria muito fazer um teste, mas a única pessoa que tá online aqui agora é o Zanenal. E eu acho que não é uma boa ideia fazer um teste com ele agora, né? Nossa, será que compensa chamar ele pra uma batalha, galera? Porque ele pode saber alguns Pokémons que eu tenho. A não ser que eu pegue um time totalmente aleatório. Beleza, vai ser isso. Mano, peguei um time bacanudo, totalmente aleatório. Eu acho que só o Galeide não tá muito bacana. Mas vai ter que ser ele. O único Pokémon que eu não queria que ele soubesse que eu tenho é o Machamp, mas não tem como. Ah, melhor ainda. Todo mundo da Pokésquad sabe que eu sempre uso o Lucario. Então, se eu pegar ele, não vai ficar nada na cara. Perfeito. Tá aí, ó. Nosso time totalmente improvisado. Tá na mão. Será que o Machamp vai sair legal? Opa, Zanenal. Finalmente te encontrei nessa série. Que coisa boa. Ah, quanto tempo, né, Alexei? Pois é. Nem sei qual foi a última vez que eu te encontrei aqui. Já faz meses, já, ué. É, vai fazer quase um ano. Acho que a gente não convence, tá? Oitalo. Forçou um pouquinho. Tá maluco, hein? Mas fala aí, Alexei, o que te traz aqui hoje, hein? Então, eu tava caçando alguma pessoa pela série pra fazer uma batalha comigo. E aí, sem querer, dedicaram contigo. Literalmente, você foi a primeira pessoa que eu vi. Que beleza, cara. Bom que eu já tava querendo também testar meus Pokémons. E aí, você é top? Uma batalha amigável? Sem intriga? Porque, eu não sei se você viu aí, mas do nada espalharam na minha casa uma foto com um X há um tempo atrás. E eu não faço a mínima ideia de quem fez isso. Nossa, cara. Que isso, mano. Nossa. Você não sabe nem quem foi? Não, não faço a mínima ideia de quem fez isso, cara. É que eu também fiquei sabendo aí que tem algumas pessoas fazendo um time aqui no servidor, sabe? Eu não sei também quem são as pessoas não, mas, né? Elas tão travando alguma coisa aí, pelo que eu sei, sabe? Que doideira. Coisa doida, né? Coisa legal, né, cara? Cada coisa que me acontece. Mas então, você é top? Então, a batalha na paz? Topo. Topo sim. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vai, ó. Opa, começou já? Ok. Esse Pokémon aí é interessantinho, hein? Eu gosto desse Pokémon. Cara, o seu também é legal. Pokémon Shuckle aí. Vou falar pra você que eu não sei muito bem sobre ele, não, tá? Ah, ele só é um Pokémon, mano. Não tem nada de segredo dele, não. Tem não, né, cara? Tem não. Beleza, então. Ele é bonitinho, tal, os legalzinhos, o cara da paz. Olha lá, olha o tamanzinho dele. Ele não parece um neném, mano? Que coisa linda. Cara, parece, parece mesmo. E vai ser um neném muito depois desse aqui também, tá? Aham. Isso aí é legal. Isso aí eu gosto disso daí. É bom, hein? Isso aí é muito bom. Ah, mas tu tá mandando é Chique Web. Entendi. Esse negócio aí que você tá com é bom, mano. Eu gosto, eu gosto. Você gosta, né? Vou aproveitar também, então, já que você deixou tá com esse Chique Web, vou jogar isso aqui em você, ó. Isso, ó. Pode se bufando aí, mano. Fica à vontade. Ó, cara, você vai ficar mandando... Olha, Step, o que é isso, cara? Vai ficar nessa? Vou, ué. Você tá se bufando aí? Beleza, então. Vou começar a te dar um daninho aqui que eu acho que nem comprei se eu trocar de Pokémon. Calma. Beleza. Nossa, cara, mandou em Core, mano. Olha isso, cara. Agora... Nossa, eu consegui literalmente usar todos os quatro ataques que eu precisava. Valeu, Zanderão. Você é um cara muito gente boa, mano. Cara, pode usar o quanto você quiser, Alex. Você não vai adiantar muito, não, tá? Será, cara? Eu acho que não adianta muito, não, porque eu vou querer não, vou te derrotar de qualquer forma. Tá, o que eu posso fazer agora? Você se bufou e você tá com o cero LED. Você pode perder esse Chucky, ó, seu aí. Tá. Esse Pokémon, eu acho que se eu colocar... Nossa, agora você me lascou, hein, mano? Você me lascou total aqui agora. Vai, vou perder meu Chucky, então vai lá. Manda brasa. Pode acabar com ele. Não liga, não. Ai, ai, então tchauzinho, viu, Chucky? Ó, vai tomar taca. Pode acabar com o meu Chucky aí, tá, Jim? Ah, você tem agora também esse Belly Bolt aí. Vai tomar um daninho pra minha Trap e também pro meu Belly Goal. Tá, cara, tá, tá. Ó, mas pelo menos eu tô te dando dano, cara. Pra mim, eu tô feliz por causa disso. Peraí, não esperava por essa, não posso morrer, não. Ok, tô vivo, beleza. Ah, tem negócio aqui pra vida? Tenho. Vou me curar, né? Cara, interessante. Esse Pokémon, teu ídolo, tá chato, cara. Que doideira. Tô falando, né? O meu Pokémon, ele é bom, não é? Você tem coisa de curar a vida também? Não, pior que não. Não tem, não, cara. Você que se curou com o que, então? Com o item? Eu não faço ideia, eu não sei que eu não faço ideia. Legal, legal. Ó, oxi! Então toma o Parabolic Charge aí. Nossa, mano, cara, beleza, beleza. Deu tudo, tá. Boa, boa. Um por um, Zaneral, um por um, um por um. Cara, o problema de tudo é que eu não tenho muita coisa pra derrotar esse Pokémon, você acredita? Você não tem nada contra ele? Pior que não, cara. Eu acho que esse aqui, esse aqui é bom. Ah, Tinkaton. Nossa, eu gosto muito dela. Você gosta, né? Aham, ela é muito legalzinha. Pois é, eu... Ai, nossa, que dano é esse, cara? Você tá me curando, Zaneral, o que é isso? Nossa, mano, eu dei nada de dano. Pera aí. Será que vai? Será que vai? Toma. Ela ainda sobreviveu, o que é isso? Mano, caraca, eu não tô ajudando a dano nenhum, o que é isso? É porque você tá dando um ataque que não é muito efetivo. Ai! Nossa, achei que eu ia tomar hit kill aqui agora, que susto. Nossa, cara. Tá. Mano, eu não tenho nada pra bater no seu belly bolt. Nada. Mano, esse knockoff que você deu aí é bom, mano. Ele limpa meus status, pelo menos. É? Nossa. Ele limpa a mesma coisa do item, isso é bom, isso é bom. Mas, de qualquer forma, cara, não tem muita coisa ainda, sabe? Ah, Cerpera. Ô, você tá com o time bem diversificado, hein, cara? Que da hora. Boa, cara. Eu tô com o time bem diversificado e, assim, eu acho que ele é até que bem burroté, viu? Tá, agora. Eu preciso atacar primeiro que você, senão eu tô lascado. O que eu posso fazer com esse... Vou atacar esse aqui, vamos ver se vai dar certo. Ah, mano, você vai dar aí. Nossa. Não é mais champ de fissure, não é? Não. Nem tem como fazer isso, não. Que isso? Ah, não? Entendi, entendi. Não tem como fazer isso, não, doido. Caraca, machampzão. Meu Deus, eu não faço ideia como que eu vou derrotar esse Pokémon. Meu Deus, hein. Tá, tá, tá. O Pokémon que eu tinha, que era que te derrotava, eu não tenho mais. Então, vamos mandar esse Pokémonzinho aqui, ó. Conhece? Ah, oxi! Ah, é. É porque ele não tá treinado ainda. Me, mentira. Ah, ok. Heracross? Tá. Ok, ok. Ok, mano. Tá, o Heracross é interessante. Será que isso aqui... Será que... Tá, o Heracross é... Ok, amor, deixa eu te perguntar. Já tá com a IV e a IV treinado? Esse daqui? É, a IV e a IV. Pera aí, alguns estão. Todos não, mas alguns estão. Ah, tá. Alguns já tá 100% então. Isso, alguns estão, alguns estão, mas todos não. Os mil não tá ainda não, sabia? Hum, interessante, interessante. É, talvez depois que a gente tiver tudo certinho, a gente podia fazer um rebote também, né? Pode ser, pode ser. Tá, eu tô com medo desse Pokémon aí. Se ele me derrte aqui, eu vou ficar bem triste, ok? Fiquei vivo, fiquei vivo. Nossa, o cara ficou vivo ainda, véi. Como? Tá, agora. Vai lá, por favor. Pega, 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 pega ele. Cara, não, não, não. Eu não posso perder, eu não posso perder esse Pokémon. Eu não posso perder esse Pokémon, calma. Não, o cara acabou com a minha estratégia, toma. Ai, velho, boa, tá. Meu Deus. Tá, esse Pokémon aqui, eu acho que ele tem vantagem contra... Vantagem não, ele tem prioridade. Tá, Palafim, eu tô ligado que o Palafim é de água. Então, hum... Vamos lá, eu não quero perder meu Machamp, não. Mano, você não vai deixar o Machamp? Não, eu não vou deixar, não. Eu não quero perder ele, eu não sou doido. Ué, por que... Ué, peraí, por que... Nossa, eu mandei o ataque errado. Mandou, porque eu troquei de Pokémon. Nossa, não, era pra ele ter mandado Aquatail. Eu mandei Aquajete. Hum... Tá, mano. Nossa, eu perdi um round. Isso aqui não foi uma boa ideia, mas... Pelo menos eu não perdi meu Machamp. E ele trocou pro Heracruz de novo. Pilantra. Ai, tomei. Mas tomou, mas tomou. Joguei, joguei, joguei mal, viu? Joguei mal. Ok, Palafim tá na evolução dele. Toma esse aqui de novo. Tomou, tomou, tomou. Mano, eu não queria perder meu Machamp, mano. Era só isso a minha meta. Era isso, a meta? Era isso, eu só não queria perder meu Machamp, mas eu tô feliz, mano. Ok, então, Alex, foi uma boa batalha, foi uma boa batalha. Que isso, foi uma ótima. E teu time tá bem diversificado, cara, eu gostei. Pois é, também gostei bastante do seu, mas eu vou fazer o seguinte. Quando a gente tiver todo treinado já, vamos fazer uma revanchezinha pra ver quem é melhor mesmo? Pode ser, pode ser. Pode ser, a gente pega e faz uma revanche, combinado, meu mano? Não, fechou aí, então. Tamo junto, Alexei? Tamo junto, tamo junto. Minha gente, que batalha boa, tá? Isso é porque a gente tava com o nosso Pokémon aleatório ainda. E eu não perdi nenhum Pokémon? Nossa, eu não perdi nenhum Pokémon. O Chango foi com pouca vida. O Lucario nem brigou. O Baxcalibur perdeu um pouquinho. Nossa, o Machamp, a gente quase perdeu ele. O Belly Goal também ficou com a metade da vida. E a melhor parte é que deu pra testar o Machamp e ele tá muito bom, galera. O Fissur funciona de verdade, que coisa boa. Não pensem que parou por aí. O modo sério tá ativado, então a gente não vai parar de criar Pokémon perfeitos.